O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer Eu estou a fazer esse vídeo para falar um pouco do jogo da nossa seleção Ganhou 3-1, mas antes de passar o vídeo Quero pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, partirem esse vídeo E sem mais demoras, bora Então família, como eu disse há pouco tempo Estou feliz porque a nossa seleção ganhou Nossa seleção ganhou 3-1 contra o Gabão Jogo apuramento mundial de 2022 Foi a nossa primeira vitória Lembrar que nós perdemos 1-0 com o Egito E perdemos também 1-0 com a Líbia Então conseguimos vencer por 3-1 Um jogo excelente, para a nossa seleção excelente Teve jogadores em grande plano A equipa toda teve em grande plano Mas só de realçar alguns jogadores como Ari Papel E Jonathan Buatul Sinceramente, como muitos Na defesa, Gaspar, para mim foi o melhor em campo Fred sempre a bom nível Mário Estiveram todos bem Só para realçar esses nomes Que para mim foram mais sonar Então 3-1 Goloduzini, Ari Papel E Jonathan Buatul Sinceramente, como muitos Não estava à espera de uma exibição da nossa seleção Até poderia esperar Poderia esperar uma vitória Mas uma vitória assim 3-1 Já faz muito tempo que não ganhamos Essa é a diferença de gol Já faz muito tempo mesmo Então estou muito feliz Oxalé que a seleção continue Segunda-feira vamos jogar O segundo jogo contra o Gabão E lá será um pouco mais difícil Então, como já disse Estou feliz pela seleção Oxalé que continue assim Dizem que a vitória As vitórias condem erros Quando nós perdemos Todo mundo está em cima A seleção não presta Não sei o que Mas a seleção ganhou Está de parabéns Então, se tem algumas coisas Que não Alguns erros que não apareceram Talvez podem aparecer no próximo jogo Mesmo assim ainda acho que Temos que melhorar muito Temos que melhorar muito Em alguns aspectos Como já disse A defesa hoje se comportou muito bem Apesar de sofrer um gol A defesa se comportou muito bem Parabéns Sim, senhor Grande jogo Como se diz Na gíria Ele meteu a Bumanga no bolso A Bumanga não jogou Zero Capitão do Arsenal Gaspar Mas parabéns Sim, senhor Grande jogo No meu campo Como já disse Mário Show Que naquela qualidade Houve um erro Um erro ou outro Mas É normal O próprio jogo Fred Como sempre Então Família Eu quero que vocês deixem aí Nos comentários O que vocês acharam do jogo Da exibição Para vocês Quem foi o melhor em campo Deixem aí nos comentários Dê a vossa opinião E Para o próximo jogo O que é que podemos esperar A nossa seleção Os jogos em casa É para ganhar Fizemos Erramos Não poderíamos ter perdido Com a Líbia Que era um jogo Para ganhar Até tínhamos oportunidade Mas não conseguimos Infelizmente perdemos Nesse momento Estaríamos com seis pontos A disputar E os primeiros lugares A qualificação É para ganhar É para ganhar A qualificação É para ganhar O Mundial Mais uma vez Dizer que Gostei muito Da seleção Se comportou muito bem Acho que o treinador Pedro Gonçalves Também Demora um pouco Em fazer algumas substituições Acho que o Lepoa Já deveria ter saído Há bastante tempo Mas mesmo assim Continuou No meu campo Show Que viu O cartão amarelo Já não poderia Disputar os lances Com muita agressividade Com o risco de Tomar o segundo E consequente vermelho Mas Saiu bem Então Família Vamos esperar O jogo De segunda-feira Acho que a seleção Se comporta bem Lá no Gabão Pelo menos um empate Pedimos um empate Tem que entrar Com essa postura E é isso aí Família Como já disse Eu quero ver Nos comentários A vossa opinião Sobre este jogo E a exibição Da seleção nacional Estamos todos De parabéns Então Sem muita enrolação Vou voltar Pela próxima E Cola Porra